Depois de uma denúncia, eu quero chamar sua atenção pra essa história, para o que você estiver fazendo. Tá aí trocando de roupa pra sair de casa, pra trabalhar? Para o que você estiver fazendo agora. Porque realmente é revoltante o que eu vou te mostrar. É uma denúncia. Em Araucária, um asilo foi interditado. Os idosos viviam em situação desumana, de maus tratos. Um ambiente com péssimas condições de higiene. Dois responsáveis pelo asilo e um funcionário foram presos. Esses aqui, as pessoas que eram cuidadas, só tem a reclamar do local. Põe no ar. Esse é o tipo de história que dá um nó na garganta. Mas as palavras do seu José aliviam um pouco a atenção. Ele não perde a fé. Deus aqui sabe como tá. Se Deus der força, fica tudo bem. Se não, não nada. Essa aqui é uma das principais ruas de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Aqui na frente, um comércio, uma loja de roupas infantis. Logo em seguida, funciona um salão de beleza. Mas é atrás daquele muro branco que funcionava a casa de repouso clandestina. Não há qualquer identificação no local. As fotos tiradas no dia da interdição mostram o completo abandono. Nessa casa, viviam nove pessoas. Sete delas, idosos. Outras duas, com deficiência. O filho da Maria Marilda mora nos Estados Unidos. Ela tem 57 anos e não tinha com quem ficar. Na casa, que está bem longe de poder ser chamada de lar, ela conta que foi agredida. A gente ficava abandonada, né? Porque eles não faziam nada. Eles não davam de comer, não davam banho? Como que era? Não, a gente estava lá abandonada. Só tinha uma moça lá pra atender. E eles chegavam a bater em vocês? Ele me agredia. O dono me agredia. O que ele fazia com você? Ele pulava em mim, ele me jogava, eu no banheiro. Segundo o Ministério Público, a casa já tinha sido notificada pela Prefeitura em outubro do ano passado. Mas voltou a funcionar de maneira irregular. Nós recebemos um ofício da Vigilância Sanitária de Araucária, né? Noticiando que a instituição, a casa, havia sido interditada por eles. Mas que a ordem não tinha sido cumprida e que ela continuava em funcionamento. Essa notícia foi encaminhada pra nós, esse ofício agora, no janeiro. Foi quando, na sexta-feira, acompanhando o pessoal da Secretaria de Assistência Social do município, fomos lá averiguar e constatamos que eles estavam, sim, descumprindo a ordem de interdição e estava em funcionamento. Tivemos uma situação completamente de calamidade mesmo, uma situação desumana, tá? Aonde os internados, a gente verificou que estavam sem alimentação, que estavam em condições de higiene desumanas e também alguns com sinais até de maus tratos. Depois da interdição, todos os internos foram encaminhados pro Hospital Municipal de Araucária para tratamento. Agora, a assistência social, quem vai tratar disso tudo, né? Conversar com os familiares, porque afinal eles também têm a responsabilidade sobre esse cuidado. E alguns encaminhados também pra algumas casas aí, onde o município, a Secretaria de Assistência Social, tem o convênio, que estão, de fato, regularizadas pra poderem atender de forma humana, com o carinho e atenção que eles merecem.